Madrugadas frias e céu limpo e baixa umidade relativa do ar durante o dia. Estas são algumas características do tempo que o picoense deverá conviver neste mês de julho. As previsões apontam que os termômetros podem marcar temperaturas de até 16 graus na região de Picos. Com a finalização do período chuvoso no estado do Piauí, nós entramos oficialmente na transição para o período seco. Isso significa que há algumas características atmosféricas essenciais. Como, por exemplo, o aumento da radiação solar incidente, há mais luz e calor, uma diminuição do padrão de umidade relativa do ar, uma redução da cobertura de nuvens, ou seja, menos nebulosidade no céu, e um detalhe essencial de natureza astronômica. O sul do Brasil está vivenciando a estação do inverno, que tem como caracteres ser condição de tempo seco e frio. Como o inverno não atinge a faixa nordestina com suas características típicas, atinge de forma residual. E aí nós temos a presença das massas de ar frio, que atinge ali uma porção da Bahia e sul do estado, limítrofe com o Pernambuco e com a Bahia. Daí nós temos uma condição muito interessante. Temperaturas elevadas durante o dia e temperaturas amenas e agradáveis durante a noite e madrugada. Principalmente nos meses de junho e julho. Porém, não estão descartados picos de calor na micro região de Picos e na micro região valenciana. Estão previstos, inclusive, para este final de semana, um incremento de calor. O tempo mais agradável está associado à mudança na estação nas regiões frias do país. Mas quem conhece bem o calor de Picos e região, custa acreditar que as temperaturas podem baixar tanto nos próximos dias. Eu não acredito, porque aqui é muito quente. Está mais frio, mas acho que não chega isso não. Eu não acredito que pode chegar essa temperatura de 16 graus aqui, em um lugar muito quente. Pela previsão dos cientistas, eles falam que pode acontecer isso aí, mas eu acho difícil. Pelo tempo que eu nasci e fui criado aqui no estado do Piauí, eu acho que é difícil acontecer essas coisas aí que eles estão falando. Apesar das temperaturas mais baixas, o período quente deve predominar e fazer parte da rotina do picoense na maior parte do semestre. O período, conhecido como BR-O-BRO, deve permanecer dentro da normalidade, ou seja, muito quente. Embora seja um tanto quanto prematuro, os números da climatologia nacional e da internacional apontam para um cenário muito interessante para o período seco, o chamado BR-O-BRO. Possivelmente, nós teremos um quadro de anomalia positiva para a temperatura, ou seja, teremos um BR-O-BRO mais quente. A surpresa é porque continua o fenômeno da laninha. O resfriamento das águas do Pacífico pode garantir uma grata surpresa para o BR-O-BRO 2022. Ele pode ser igual ao de 2021, com algumas chuvas situadas entre outubro e novembro.